Mercado da Bola, atualizações do dia de ontem, não tivemos tantas coisas, mas algumas são bem importantes, principalmente para alguns clubes. Bom, a gente já viu aí que Memphis Depay é o novo reforço do Corinthians, confirmado por André Hernan, ele já é aguardado aqui no Brasil. O Corinthians acertou com um atacante holandês ex-atlético de Madrid e não só com ele. O meio campista Caridio, que rescindiu recentemente com o Clube da Arábia Saudita e que já trabalhou no Aurilau com o Ramon Dias, da seleção peruana, é o novo reforço do Timão. Duplo aí para tentar dar uma guinada no time que está brigando para não cair. O zagueiro Bastos, angolano, tem renovação automática com o Botafogo. O contrato dele que é até o fim de 2024, com cláusula de renovação automática por número de partidas, vai até o fim de 2025. E o Botafogo já tenta negociar uma renovação até mais longa do que a da renovação automática até o fim de 2027 com o zagueiro. Hélio dos Anjos não é mais o treinador do Paysandu. A equipe perdeu pontos importantes nas últimas rodadas, principalmente dentro de casa, para tentar alcançar a parte de cima da tabela na Série B. E agora está ali numa situação de risco perto da zona do rebaixamento. O Paysandu ainda busca o seu novo treinador. Kurzawa foi oferecido ao São Paulo. Ex-jogador do PSG e do Fulham livre no mercado, lateral, teria sido oferecido ao Tricolor por intermediários. Mas o São Paulo, até o momento, não deu nenhum tipo de indicativo para negociar com o jogador. Daniel Paulista foi recentemente demitido do CRB. O time briga para não cair na segunda divisão. A expectativa esse ano era de que o CRB pudesse lutar pelo acesso. Está sendo bem diferente disso. E o novo treinador do clube é Bruno Pivete. Boa contratação da equipe do San Lorenzo por parte de ex-jogador de La Liga. Iker Muniay, ídolo do Atlético Bilbao, está no futebol argentino. Hummels, pela primeira vez, vai jogar longe da Alemanha. Jogou no Borussia, no Bayern e agora está na Roma. O zagueiro Arthur Chaves, que se destacou no futebol intermediário de Portugal na última temporada, é o novo reforço da equipe do Hoffenheim da Alemanha. O jogador é brasileiro. E para fechar, o Cruzeiro na manhã de hoje confirmou a transferência, em definitivo, do atacante Arthur Gomes para o Dinamo de Moscou da Rússia.